Mais de mil pessoas se reuniram neste domingo, no feirão Renicuri, na cidade de Anápolis, para participar do Unisocial. Nosso objetivo principal é levar às pessoas uma palavra, dar a elas a chance de conhecer um Deus vivo. E esse trabalho, ele não fica só aqui. Após o atendimento, tudo o que acontece, nós fazemos o cadastro e continuamos esse atendimento na casa, nas residências das pessoas. Foram vários atendimentos sociais realizados pela igreja. Teve manicure, corte de cabelo, limpeza de pele, aferição de pressão e teste de glicemia. Hoje eu vim fazer o teste de glicemia, para ver se está bom. Fazer o exame de glicemia, também ganhar um acesso e participar desse evento maravilhoso que Deus preparou para nós. O gabinete itinerante da vereadora Cleide Lário, que já realizou mais de 1.800 atendimentos nos últimos dois anos em Anápolis, também estava presente. Nós temos a linha de trabalho que é o seguinte, é o gabinete e a vereadora próximo ao povo. E a gente sempre faz isso, não perdemos essa oportunidade de estar ali sempre atendendo essa população. Quem também marcou presença foi o deputado estadual Ricardo Quirino. Cada projeto, cada ação do Unisocial, mais pessoas estão se integrando, a população que está bem mais próxima sabe a seriedade de como é feito o evento, como é organizado. Então, eu vejo como uma maneira muito positiva. Além dos atendimentos na área da saúde e dos atendimentos jurídicos, o Unisocial fez a arrecadação e hoje a distribuição de 300 cestas básicas. Essa é uma ajuda e tanto para as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Para a criançada teve escorregador, pula-pula inflável, cama elástica e brincadeiras. O projeto não acontece só em Anápolis, mas também em todo o Brasil. Hoje é o formato Mercado Unisocial, onde a pessoa é abordada, é feita ali uma abordagem sobre a situação dela. Então, ela vem, ela pode pegar alguns itens para que ela possa usar em casa, como também pegar a cesta básica. Hoje a gente está fazendo em todo o Brasil e aqui em Goiás e em todas as cidades aqui. Foi através do Unisocial que a Maria Aparecida conseguiu a cirurgia do filho e começou a frequentar a Universal. Meu filho estava com adenoide, as amígdalas, e aí ele fez uma cirurgia, né? E para a honra e glória do Senhor, ele não sentiu mais nada, ele está muito bem. A Cândida já participa há três anos. Ela foi curada de uma doença chamada de LER, causada pelos movimentos repetitivos. E hoje faz questão de dizer o quanto o projeto é importante na vida dela. Às vezes com remédio, tem remédio que eles ajudam também, exame. E esse trabalho social faz com que a gente chegue próximo às pessoas e vejam a condição psicológica, emocional. E aí então a gente passa a suprir tanto esse lado como o lado físico. Quem não conseguiu participar do evento nesse domingo, poderá procurar uma Igreja Universal mais próxima durante a semana. Onde tem uma Igreja Universal, a pessoa pode procurar e sabe mais a respeito do evento.